Música Estamos começando nosso segundo autoestudo e vamos discutir aqui principalmente a agenda ambiental e a administração pública, a famosa A3P, certo? O objetivo é reduzir os impactos ambientais nas operações governamentais. A agenda ambiental da administração pública se baseia em cinco eixos principais. Então, esses eixos são o seguinte, o uso racional dos recursos naturais e bens públicos, é a gestão adequada dos resíduos gerados e é importantíssima a implementação de práticas e políticas de resíduos, de destinação de resíduos, a preocupação com a qualidade da vida e ambiente de trabalho, estão criando ambientes saudáveis e produtivos para os servidores públicos. O quarto é a sensibilização da capacitação dos servidores, então, tornar esses servidores públicos mais preparados para um ambiente melhor preparado para a sustentabilidade e as licitações sustentáveis. Então, priorizando a compra de produtos e serviços que respeitem o meio ambiente. Esses eixos, eles guiam, basicamente, as ações de sustentabilidade nos órgãos públicos. Documentos sobre a implementação da A3AP nós vamos apresentar para vocês. Então, também vamos desenvolver um estudo de caso, uma análise de exemplos de órgãos públicos que adotaram a A3P, assim como teremos uma atividade prática, propor um plano de ação para a implementação da A3P em um órgão público. Então, esse nosso segundo autoestudo, ele é bastante formal e formado para nós pensarmos nele no sentido de atendermos principalmente a administração pública e compreender a gestão ambiental na administração pública. Música Música Música